Música Oferecimento Autoescola Cruz da Menina Você na direção certa A audiência pública solicitada pelo deputado estadual Nabô Vanderlei discutiu os problemas estruturais que existem no residencial Itatiunga entrega as famílias beneficiadas no início do ano passado Representantes de vários órgãos estiveram presentes na sessão como a Energiza, a Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba Banco do Brasil, Conselho Regional de Engenharia, Polícia Militar além dos moradores e líderes do conjunto habitacional O presidente da Associação dos Moradores do Residencial Itatiunga, Augusto Medeiros falou na tribuna as principais reclamações dos moradores Entre elas, a alta taxa de cobrança do esgoto e taxa de água A conclusão da escola, do posto médico de saúde, finalização da entrada do conjunto além de sinalização e iluminação no local A nossa associação e diretoria ao chegar naquela comunidade encontramos diversos problemas tendo em vista buscas de soluções e assim procuremos a Câmara de Vereadores e Deputados para que solucionassem, buscassem soluções para os problemas pendentes naquela comunidade Os representantes de cada órgão envolvidos nas melhorias reivindicadas disseram que estão à disposição dos moradores e que alguns dos problemas serão resolvidos o mais rápido possível como a entrega dos registros e contratos Com relação à escola e ao posto de saúde do residencial a CEAP, Companhia Estadual de Habitação Popular garantiu que até setembro deste ano as obras serão entregues e até dezembro a entrada do conjunto será concluída A Energiza disse que vai reprogramar um evento para a população do residencial Itatiunga sobre como consumir energia de forma eficiente É oferecer meios, programas de eficiência energética para que o cliente consiga consumir de forma consciente reduzir o consumo da energia e assim consiga ter o desconto de 40% da tarifa social Falamos de um evento que a gente vai reprogramar aqui para o residencial Itatiunga sobre palestras de como consumir energia de forma eficiente Falamos do programa Conta Cidadã que o cliente troca resíduos para reciclagem em relação a desconto na fatura de energia e a gente se colocou à disposição em nosso posto de atendimento para mais esclarecimentos Já o gerente regional da CAGEP explicou durante a reunião que os moradores podem procurar as lojas de atendimento da CAGEPA para ter acesso ao benefício da tarifa social levando a documentação e o cartão de programa social para ter a garantia de um valor mais reduzido na conta de água Ele também explicou que a água e o esgoto do residencial Itatiunga são tratados, uma vez que há um acompanhamento de análise química Toda e qualquer pessoa que se enquadre dentro das normas que são exigidas para ter direito de ser beneficiado pela tarifa social pode se dirigir a nossas lojas de atendimento e solicitar a sua inscrição na tarifa social Claro que ele deve levar e apresentar documentos como CPF, identidade e algum benefício de programas de governo seja ele federal ou estadual e comprovação de renda A água é muito bem tratada é a água que, tanto a água que vai para lá é a mesma água que eu bebo na minha casa é tratada com muita responsabilidade Nós temos acompanhamento de análise química nos nossos laboratórios Sobre a segurança, o tenente coronel Plutarco subcomandante do CPR2 falou que a segurança pública não está ligada somente à polícia militar mas a um conjunto de entidades que são responsáveis pela segurança do local Ele apontou que a falta de iluminação e a dificuldade de acessibilidade tem um impacto direto na segurança de qualquer lugar Segurança pública não é sinônimo só de polícia militar Então é um conjunto de entidades que são responsáveis pela segurança no local Nós tivemos aqui, foi muito abordada a questão da iluminação a questão da acessibilidade e isso impacta na questão da segurança pública Por quê? Porque a iluminação pode trazer o assaltante, o ladrão, o estuprador A falta de acessibilidade pode dificultar o tempo de resposta da polícia militar Então isso é importante, esse trabalho, esse diálogo Um diálogo pacífico muito bom, muito produzente E eu acho que a gente vai ter uma resposta melhor para aquela comunidade O deputado Nabô Vanderlei comemorou o resultado da audiência Foi muito importante, foi importante a Assembleia estar presente Importante a Câmara de Vereadores estar presente Importante essas empresas estar presentes E mais importante ainda, a presença de grande número de moradores do bairro Eles mesmos vindos e representados pelas duas associações Acho que valeu a pena a audiência pública Espero que as soluções possam ser encaminhadas o mais rápido possível Oferecimento Autoescola Cruz da Menina Você na direção certa